É alto o índice de mulheres que não sentem prazer com os parceiros delas. Os caras não conseguem fazer elas chegarem ao orgasmo. Isso é preocupante. Eu tava lendo cerca de 36% das mulheres que são casadas que chegam a ter orgasmos. Também já vi muita mulher que namora, que manda mensagem pra mim no Instagram, que conversa comigo nas minhas experiências, na minha vivência, das minhas colegas, amizades, enfim e tal, no meu dia a dia, de mulheres que reclamam que realmente tem homens que não tem a manha, não sabem, não sabem esperar o momento certo, não sabem fazer. Eles são ruim de pau, a verdade é essa. E algumas mulheres me contaram que alguns caras ou eles vão rápido demais ou eles são egoístas. Eles vão, vão, vão e ficam na cama lá até se exibindo depois, exibindo músculo, caixa, mas os caras são ruim de pau. Mas não preocupa não, fica tranquilo porque no vídeo hoje eu vou te salvar se você está passando por isso. Se você está sendo ruim de pau, eu vou te contar, meu amigo, o que você deve realmente fazer pra sua mulher sentir prazer com você. E não é qualquer prazer não, tá? É um prazer incrível. Eu vou transformar a sua vida no rala e rola. Tá afim de saber? Cai dentro. Primeira coisa, seja respeitoso com a sua mulher. Você deve respeitá-la, ela deve se sentir segura com você, à vontade com você, porque senão ela não vai se abrir literalmente pra você. É necessário você ter um carinho especial com ela, não só nos momentos do rala e rola, durante o dia, durante a semana, durante o mês, pra coisa acontecer na cama. Se você não a trata bem, se você não conversa, não dá atenção, é claro que na hora H ela não vai se sentir à vontade, ela não vai chegar ao prazer absoluto, porque a mulher precisa disso. Enquanto nós somos visuais, a mulher, ela sente necessidade de ouvir coisas boas. E isso é que faz a mulher comprar a vontade de estar com você, de ficar com você. É quando você faz ela pensar e imaginar você. Então, seja sábio ao falar palavras pra ela. E também é importante você, no geral, tá? Porque tem mulher que é louca e não liga pra isso. Até o local é importante. Tem seu local seguro, onde ela se sente à vontade. Porque enquanto você é visual, chega ao prazer fácil, a mulher pensa, onde eu estou, o local é seguro, eu tô sentindo à vontade, ninguém tá vendo. É claro que às vezes rola assim um rala e rola mais intenso. E até um local riscado. Às vezes rola, por estar com muita vontade e tal, depende do casal. Mas no geral, ela deve se sentir confortável com você. O local tá limpo, tá cheiroso, ela tá à vontade, é confortável. Tem que ser um local onde ela também concorda e sente segura. E não só você. O segundo motivo é que muitos caras não demoram o tempo que a mulher precisa. O cara vai rápido demais. É a famosa ejaculação precoce. O cara não dá conta de segurar. É necessário você beijar bastante sua mulher, tocar nos pontos quentes dela. Que eu já falei aqui no canal, que é o que? Orelha, braço, costas. Essa parte aqui, né? Você sabe o que é. O corpo dela todo, né? O local lá. Cara, você tem que tocar na mulher. Mãos leves, beijar devagarinho. A preliminar, meu amigo, ela deve durar pelo menos 20 minutos. É o tempo que a mulher precisa. O tempo mínimo pra ela crescer. Se você já entra rápido antes da mulher ficar pronta, pode até acontecer de ela chegar ao prazer. Mas no geral, não é isso. Tem que beijar, tem que abraçar, tem que tocar nela. Sentir que ela tá afim. Às vezes, é bom você esperar até a mulher tirar a calcinha pra você. Não seja ansioso. Porque você consegue sentir prazer com 5 a 10 minutos. Isso é provado. 3, 5 a 10 minutos. Mas a mulher não. Ela precisa de um tempo maior. E geralmente 20 minutos de ralo e rola. Vai garantir, ó. 20 minutos de preliminar e uns 15 a 20 minutos de ralo e rola. Isso é provado. Se você tem ido rápido, não vai fazer ela sentir prazer. Se você tem problema e vai rápido demais, tem que procurar ajuda, tá? Tem que pensar nisso. Geralmente é ansiedade de você ser um cara novo. Tem que tratar isso. Muitos caras vão lá e, ó. Não fazem preliminar bem feita. Beijam só 5, 7 minutos e vão lá, ó. E depois de 5 minutos, os caras, ó. Meu amigo, essa mulher nem aqueceu ainda e você já foi. Pelo menos 20 minutos de preliminar. Toques, beijos e carícias. Depois, pelo menos 20 minutos de ato intenso. De ato. Ato em si. No geral, é assim. Fica ligado. Estuda, presta atenção. Porque senão essa mulher, ela não vai sentir prazer. O terceiro erro que muitos caras cometem e não fazem as mulheres deles gozarem. É que eles não variam a quantidade que eles penetram. Eles não tem essa mentalidade de colocar só a cabeça. E alternando. Ele não tem mentalidade de variar ritmo. De variar pressão. De variar frequência. Ele fica só no movimento. É necessário você criar movimentos durante o ato. Parar daquelas pinceladas mesmo. As mulheres gostam. Tá cheia de terminação nervosa na entrada do órgão dela. Tem que fazer isso, tá? Ó, pinceladas. Pinceladas. Porque se você fica num ritmo só, numa pressão, só na velocidade só. O organismo dela se adapta facilmente a esse movimento. Não é tão excitante assim. É necessário variar os movimentos, a pressão e o ritmo. E até o quanto você coloca. Não coloca só de um jeito só. Paria os jeitos. Beleza, meu amigo? A quarta coisa que deixa a mulher insatisfeita. É que você não a elogia. As mulheres mais bonitas que eu já conheci, meu amigo. Já conversei. Eu percebi isso. Elas também têm carências. Muitas são bonitas mesmo. Têm um corpo lindo. Mas elas são inseguras em alguns pontos. Acham que têm os seios pequenos. Acham que as pernas são finas. Acham que têm barriga demais. Às vezes nem tem. Mas é delas. Então, elogia a sua mulher. Se você descobriu algo nela que ela não gosta, por exemplo. Ah, ela tem um seio pequeno. Tire o foco disso e elogie uma parte do corpo interessante que ela tem. Elogie também a maneira dela de conversar. Não trate a mulher só como um pedaço de carne. Elogie a inteligência dela, a capacidade mental dela, a forma que ela se veste. O elogio, ó, deixa a mulher pronta, aberta, satisfeita com o corpo dela e feliz para se entregar para você. A mulher, ela precisa ser desejada. E é muito importante nesse quesito você fazer elogios. Pra ela ficar à vontade com você. Pra ela notar que você deseja ela intensamente. Que você tá realmente afim. Isso é importante. Muitas mulheres reclamaram comigo, tá? Que namoraram com caras que não fazem um elogio sequer. É um erro grave. Se você não elogiar, o Ricardão vai elogiar e você vai rodar. O quinto erro que faz a mulher não sentir prazer é que o camarada, ele começa a provocar dor na mulher. Às vezes, ele vai com força demais, com pressão demais. Às vezes, ele tem um membro grande e coloca tudo, né? De uma vez, não tem agilidade, não tem assim. Ele não espera começar devagar pra mulher se adaptar, pra ele colocar tudo. Ele é ansioso, ele provoca dores na mulher. Talvez tá com força demais, com pressão demais. E isso é errado. Todo rala e rola. Ele deve começar bem devagarinho, tranquilo. E aos poucos, você vai notando ela se abrindo. E você vai colocando ritmo, pressão, velocidade, força que ela gosta. Não é igual nos filmes pornôs. É com carinho. O sexto erro, e muito grave, é que os camaradas, eles não falam com elas sobre o sexo. Eles não sabem como elas gostam. Eles não conversam sobre isso. Cada mulher vai gostar de um jeito. Algumas vão gostar de mais força, mais velocidade. Outras vão gostar de simplesmente fazer com carinho, com atenção, mais devagar, mais leve. Outras vão querer mais pressão. Outras vão querer mais força. Outras vão querer mais pegada. Como que você gosta? Procura conversar antes. Tem uma boa conversa antes ali, tal, um dia que você sabe que vai rolar, cria um clima ali, toma um vinho com ela, uma coisa que ela gosta, um suco e tal, deixa ela à vontade. Quando o assunto de rala e rola surgir, você começa a perguntá-la de forma sutil. E aí? Você gosta assim? Você gosta assado? Quanto mais informações você tiver, né, na sua mente sobre ela, é mais fácil para você fazer ela chegar ao prazer intenso. Porque se você não conversa com ela sobre isso, você às vezes tá achando que tá bafando, tá arrasando, tá fazendo tudo certo e ela tá achando muito ruim. Porque você não sabe como ela quer. Você não perguntou, você não conversou, você não dialogou com uma relação onde o sexo não é bom. Cara, esquece. Na minha opinião, não vai pra frente. Então é esse o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo. Eu quero ouvir seu comentário sobre esse vídeo. Deixa alguma dica também importante pra mim, o que eu vou lá e vou ler dessa opinião. Enfim, vamos conversar, vamos trocar ideia. Vai lá embaixo também, baixa meu ebook gratuito. Vou deixar o link pra você baixar Como Ser Um Homem Alfa Moderno, esse livro. Ele transforma o nome melhor, mais inteligente, mais sábio, pra você conseguir o sucesso que você quer. Ah, e não se esquece, viu? Me segue no Instagram, arroba emerson.bering, lá. Vai pra caixinha de perguntas todos os dias. Lá você manda a sua dúvida e eu vou lá, eu vou lá e gravo um vídeo específico só pra te responder. Segue lá, meu caro, arroba emerson.bering. Abraço, valeu, tamo junto.